É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais That's it, there's no way It's over, good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Tudo que quer de mim, irreais Tudo que quer de mim, irreais Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro, veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Now, even if you hold yourself I want you To get you from this person who will posit you There is a disconnection To see through this point of view There are so many special people in the world There are so many special people in the world In the world All you want, all you want Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais Tudo que quer de mim, irreais Expectativas desleais Agora eu vou levar para onde to the eve Before we walk in no borne Falling, falling, falling to the night